Gabriel Gamer, pergunta 1, o que você acha da atitude do David Zaslav de tirar os desenhos? Você conhece os Tumblr Guys? Cara, alguns desenhos eu fiquei chateado que o Zaslav tirou, e outros nem tanto, agora Tumblr Guys pra mim parece mod de Fall Guys. Arthur, melhor, como seria uma história de boneco assassino, boneco do mal, interagindo com outros monstros clássicos, por exemplo, vampiro, lobisomens, zumbi, bruxa, frankstein, etc. Ia ser uma história um tanto interessante, mas muito possivelmente seria uma comédia, a paródia com humor bem mórbido, porque seria bem difícil levar isso a sério. Você acha que se o MCU continuar ruim do jeito que está, pode acabar tudo num futuro reboot? Olha, eu acho que não vai dar reboot, porque querendo ou não, o MCU é uma franquia bilionária pra Disney. E o ideal seria um reboot, não só porque as produções estão de baixo orçamento, e precisam urgentemente de um melhor planejamento, como também o pessoal que pretende acompanhar agora, ou o pessoal que tá na cena agora, não vai conseguir acompanhar os filmes que estão muito avançados. E eu gosto de pensar o que o Viajante Galáctico disse uma certa vez, que depois da fase 6, tudo vai ser rebootado. Cara, eu gosto de ambas essas 3 décadas, mas a minha favorita é os anos 2000, porque eu fui uma criança dos anos 2000, sim, a Nickelodeon decaiu bastante, e eu não ligaria muito pras mudanças de Transformers, já que eu não sou muito chegado na franquia. Nightwake, você já leu alguma obra do HP Lovecraft, como o Chamar de Cthulhu, Nas Montanhas da Loucura, etc? Eu só comecei a ler um pouquinho do Chamar de Cthulhu, mas de resto eu nunca consegui ler um livro inteiro. Claudia Larubia, por que você não gosta de Angry Birds, Tunes? Primeiro, eu particularmente não gosto de Angry Birds, tanto sua jogabilidade quanto na história, mas principalmente eu não gosto de Angry Birds, Tunes, porque eu não acho interessante as histórias, e acho completamente irritante e bobo as vozes. Arthur, melhor, você concorda com o cartunizando que a criatividade está morta? A criatividade não está morta. O que está acontecendo é que os estúdios não querem investir em ideias novas, porque coisa nova é arriscar. Bande, o mito, memes e filmes. Já jogou Stray? Não. Bíblicamente. Você gosta de Overwatch? Não, eu não gosto de Overwatch, tipo, eu acho interessante os personagens e a história por trás, mas a jogabilidade em si, eu não gosto desse tipo de jogabilidade. Porque o jogo não só é aquela coisa, pay to win, você tem que pagar pra ter novos personagens, ou pra ter novos trajes, pra ter novas skins, não sei o que mais. Como também, o tipo de jogabilidade eu não gosto, porque eu sempre tenho a impressão que o seu oponente sempre tem a vantagem contra você. Que você não consegue matar seu oponente, porque seu oponente é mais rápido, mais durável, e consegue desviar dos seus ataques, enquanto você não consegue. Diversão com o Vini. Você gostou de Dragon Ball Super Hero? Achei interessante. O que você acha do Felipe Neto? Cara, eu particularmente não gosto dele, porque ele é hipócrita, porque ele defende um monte de coisa nada a ver, mas eu tenho 100% de certeza que ele faz isso de propósito pra se manter relevante. Arthur, melhor, você conhece o Ben 10 Rise of Omni? Hero, sim. Rafael, Adriano. Android, valeu por usar personagens brasileiros. Pretende parar? Acho que não. Arthur, melhor, você conhece Pretty Cool? Sim, eu conheço por dois motivos. Primeiro, que o autor foi ameaçado de morte, e segundo, que teve uma Lost Media. Lairton, o Inevitável. Você já assistiu o Adão Negro? Sim, eu assisti e eu gostei bastante. Mateus00Gamer. Darkseid, True Form, solo, Zeno. Se ele conseguir destruir o Zeno antes que ele destrua ele, sim, ele sola, mas se não, o Zeno sola. João Vitor, Hug e Hug de Pop Playtime vs Ben de Ben The Ink Machine vs Slender vs Golden Fred de FNAF 1. Eu pensei em colocar o Fred de FNAF 1, mas eu lembrei que ele é só um animatronic possuído por uma criança, então eu escolhi o Goldão de enfim. Mas quem ganha? Talvez o Slenderman? Eu não sei.